Olá, estudantes! Hoje, a nossa conversa, o nosso vídeo, vai ter um objetivo de discutir um pouquinho como foi organizado o e-book para a disciplina de Sociologia e da Educação e as atividades que foram organizadas a partir de toda a construção da disciplina como um todo. Então, nós vamos ter um e-book direcionado para a primeira unidade de estudo da disciplina, que vai trabalhar os clássicos da Sociologia e o surgimento da Sociologia enquanto Ciência Social. Então, nós temos a primeira parte do e-book direcionada a essa discussão, trazendo esses pensadores clássicos, trazendo sugestões e leituras complementares, vídeos complementares, para ampliar e aprofundar a discussão a respeito desses autores. Então, relembrando, nós estamos falando do Conte, do Dirkay, do Weber, do Marx, e num segundo momento, dentro dessa unidade de autoestudo, vamos trabalhar com o Bordier, com o Gramsci, com o Paulo Freire, com influências importantes nessa discussão da sociedade e da Sociologia para o Campo Educativo. Na unidade 2 do e-book, nós vamos discutir especificamente esses autores, trabalhando suas ideias principais, seus conceitos, suas contribuições, não só para compreender e entender a sociedade, mas também as suas contribuições para o campo educacional em função do nosso objetivo central na formação de vocês enquanto professores, futuros professores pedagógicos. Tendo isso, nós elencamos três objetivos para o e-book, que é caracterizar a Sociologia como Ciência Social, suas contribuições, analisar esse contexto de surgimento, trazendo essa conexão com a constituição da sociedade, pensando não só na área educacional, mas na área social, econômica, política, o que está acontecendo na sociedade nesse momento onde se vê a necessidade da construção de uma ciência que vá discutir todas essas transformações da sociedade, que é isso que a Sociologia vem responder a partir desse contexto intenso da cientificidade, que nós vamos ter ali nesse marco histórico da modernidade, no início da modernidade, com grandes influências filosóficas, como o Iluminismo e o Renascimento, como também influências no campo dos movimentos sociais, da política, com a Revolução Francesa, e também a intensificação, a modificação da forma de se pensar a divisão social do trabalho com a Revolução Industrial. Então, esse é o contexto, é o pano de fundo de toda a necessidade desses pensadores começarem a construir uma ciência, um campo do conhecimento para discutir essas grandes transformações da sociedade como um todo. Também vamos pensar nessa organização social, nessa nova constituição da organização social e como ela vai impactar no campo educacional. Aí nós vamos trabalhar especificamente cada autor, o conte, como eu já falei, através das suas ideias, das suas contribuições, dos seus conceitos, da sua compreensão, da sua reflexão a partir dessas grandes transformações que nós estamos aqui elencando algumas e que dentro do e-book isso vai ser discutido com mais precisão, com mais detalhes e também trazendo sugestões de leituras, sugestões de aprimoramento para vocês enquanto futuros professores pedagogos. Num segundo momento, nós temos as nossas atividades. Então, a aprendizagem colaborativa, vocês já conhecem toda a organização do curso de licenciatura em pedagogia, vocês sabem que nós vamos discutir através de um fórum em que vocês vão interagir com seus colegas e a partir disso vão poder avaliar como está a construção, a compreensão e a aprendizagem de vocês dentro das discussões e dos estudos propostos dentro da disciplina. Então, nesse momento, vocês vão tentar elencar contribuições desses clássicos, desses pensadores clássicos da sociologia para a formação de vocês e para a compreensão da sociedade. Então, nesse momento, vocês vão poder conversar com seus colegas sobre as contribuições, sobre o que vocês compreenderam dessas relações dos clássicos para compreender a nossa sociedade, para trazer esse movimento também para a contemporaneidade. Num segundo momento, vocês vão ter uma aprendizagem baseada em pesquisa. Aí, vocês vão ter um roteiro de elaboração de um questionário para ser aplicado com três professores dos anos iniciais do ensino fundamental, que é um dos principais campos de atuação de vocês enquanto professores pedagogos. Vocês vão ter todo um roteiro de elaboração desse questionário, tendo como tema central discutir os desafios do professor dentro da escola, a partir da transformação da sociedade. Porque vocês vão estudar ao longo da disciplina como essas transformações da sociedade impactam a educação. E sempre vão impactar, sempre vão causar esse movimento dinâmico dentro da educação, dentro da nossa prática enquanto professores. Então, é esse tema central que vai trazer as bases para vocês elaborarem esse questionário, essas perguntas, para aplicar com três professores. E, por fim, a comunidade prática, que vai ser uma avaliação online a respeito de todos os temas trabalhados dentro da disciplina. Ao longo dos nossos estudos, vocês têm acesso aos professores, aos tutores, trazendo as suas dúvidas. Teremos a roda da conversa de 15 em 15 dias para trabalhar as leituras, as dúvidas, os pontos que forem necessários para contribuir para a formação e para os estudos de vocês enquanto futuros professores. Então, entrem em contato, utilizem de forma adequada as ferramentas disponíveis no Mudo para que vocês possam serem também protagonistas da formação de vocês. E também nos balizem no sentido de sempre procurarmos estratégias, ampliarmos nossas estratégias para contribuir para os estudos de vocês. Fiquem bem, bons estudos! Fiquem bem, bons estudos!